Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em alguns minutos. O meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou deixar um áudio aqui em inglês para você ouvir, praticar o seu listening, tentar entender o que está acontecendo e quando o áudio acabar eu vou trazer a transcrição, realizar a leitura em inglês, tradução e explicação, tá bom? Antes do áudio eu gostaria de te pedir, se você não for inscrito, se inscreve no canal para você ficar por dentro de todo o conteúdo que eu posso, deixa o seu like no vídeo, comenta, compartilha, porque isso ajuda bastante o meu trabalho, tá bom? Então, vou deixar o áudio aqui agora, se concentre e até daqui a pouco. Obrigada, e vai o taxi estar aqui em breve? Eu estou em breve porque minha flight vai em 2 horas. Vai estar em fronte de sua hotel em 5 minutos. Obrigada. 2 CIDICABs CIDICABs Olá novamente, já estou com a transcrição do áudio que você acabou de ouvir, olha só então. CIDICABs? CIDICABs CIDICABs, 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 CIDICABs é o nome do estabelecimento. CAB é só outro jeito de falar táxi também, tá bom? Então, CIDICABs, táxis urbanos, mas é só o nome ali do local. Yes, I'd like a taxi to the airport, please. Sim, eu gostaria, né? I'd like, I would like, eu gostaria de um táxi para o aeroporto, por favor. I'd like a taxi to the airport, please. Eu gostaria de um táxi para o aeroporto, por favor. I'm at 421 Evergreen Street. I'm at 421 Evergreen Street. Eu estou na 421 Evergreen Street. E street é rua, mas aqui é só o endereço dela, né? Então, eu estou na rua Evergreen 421. 4, 2, 1. Certamente. For how many passengers? For how many passengers? For how many passengers? Para quantos passageiros? Ou how many, quantidade. Então, for how many passengers? Para quantos passageiros? Aqui, para contáveis, né? Então, para quantos passageiros? Just one, just one, apenas um. And how much will it cost? And how much will it cost? E quanto vai custar? Ó, aqui, how many, many a gente usa para contáveis, much para incontáveis. Então, how much will it cost? E quanto é que vai custar? Quanto isso vai custar? Will aqui é indicativo de futuro, né? Então, quanto isso custará? Ah, mas por que que much é para incontável? Se dinheiro a gente pode contar. Porque também você pode pensar assim, como se fosse uma questão de plural. A gente não fala, eu estou com seis dinheiros, né? Eu estou com oito dinheiros, eu estou com nove dinheiros. Então, tenta pensar assim que você vai entender por que que eu uso much para dinheiro, para preço nesse caso, né? And how much will it cost? E quanto isso custará? It's forty dollars. It's forty dollars, quarenta dólares, né? It's forty dollars, quarenta dólares. Forty ou forty, quarenta. Your taxi number is six, eight, eight, nine. Your taxi number is six, eight, eight, nine. O seu número do táxi, né? O número do seu táxi é meia oito 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 nove. Então, quarenta dólares. Your taxi number is six, eight, eight, nine. O número do seu táxi é meia oito oito nove. Six, eight, eight, nine. Meia oito 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 nove. Thanks. Thanks. Obrigada. Thanks. Obrigada. É uma mulher que está ligando, né? E o táxi estará aqui em breve. E o táxi estará aqui em breve. Eu estou com pressa. Porque o meu voo parte, leaves, sair, partir, em 2 horas. Então, I'm in a hurry because my flight leaves in 2 horas. Eu estou com pressa porque o meu voo parte em 2 horas. It will be in front of your hotel in 5 minutes. It will be, it will be, então isso estará, estará em frente ao seu hotel in 5 minutes, em 5 minutos. Em 5 minutos. It will be in front of your hotel in 5 minutes. Estará em frente ao seu hotel em 5 minutos. Thanks. Obrigada. Thanks. Obrigada. To. City cabs. City cabs, é o nome lá do local. Could I have a taxi to the National Museum, please? Could I have a taxi to the National Museum, please? Could I have, eu poderia ter, né? Could I have é um jeito mais formal. Então, could I have a taxi, eu poderia ter um táxi para o Museu Nacional, por favor? Então, teria como você mandar um táxi para mim, para que eu vá, né? Para o Museu Nacional, por favor. National Museum, estou traduzindo aqui, mas também é só o nome do local. Eu posso ter um táxi para o Museu Nacional? Tem como você me mandar um táxi para que eu vá para o Museu Nacional, por favor? Sure. Claro. Sure. Claro. How many passengers are there? How many passengers are there? Quantos passageiros tem aí? Quantos passageiros existem aí? How many passengers are there? There are three of us. Lembra que there, tem gente que traduz como lá, tudo bem, não tá errado, mas é só você pensar que there é o que não está aqui, tá bom? Então, quantos passageiros tem aí? There are three of us. There are three of us. Existem, tem três de nós, né? Porque there are, there is, ter, existir, haver, there are, plural. Então, existem, tem três de nós. Ok, ok. And about how much is it to the museum from my hotel? E cerca de quanto, né, é para o museu do meu hotel? E é cerca de quanto até o museu do meu hotel. E quanto é, né, e dá mais ou menos quanto do meu hotel até o museu? The American Inn on 4th Street. O American Inn, também é o nome do hotel, na rua 4, né, na 4ª rua. Lembrando que é muito comum o nome das ruas, né, serem em números ordinais. Então, da American Inn on 4th Street, o American Inn na rua 4, aqui na 4ª rua. Mas é só o nome da rua também. Novamente aqui, ó, questão de endereço, tá? Então, e é cerca de quanto do meu hotel até o museu? O American Inn na 4ª rua. It will be about 20 dólares. It will be about 20 dólares. Será cerca de 20 dólares. It will be about 20 dólares. Será cerca de 20 dólares. That's fine. That's fine. Está bem. That's fine. Está bem. Isso aí, né, that's fazendo referência ao que foi dito, isso está bem. And will it take long to get there? And will it take long to get there? E will it take, isso levará, né, vai levar muito para chegar lá. Take long, demorar. Então, will it take long to get there? E vai demorar para chegar lá? I'm in a hurry because the museum closes in two hours. I'm in a hurry because the museum closes in two hours. Eu estou com pressa. I'm in a hurry. Eu estou com pressa because the museum, porque o museu closes in two hours. Fecha em duas horas. No problem, sem problemas. We'll have you there by 3.30. We'll have you there by 3.30. Nós teremos vocês lá até as 3.30, né, ou seja, vocês vão estar lá até as 3.30. Nós vamos deixar vocês lá até as 3.30. Great, ótimo. Great, ótimo. And let me give you your taxi number. 3556. And let me give you your taxi number. E deixe-me dar a você, né, deixe-me te dar o seu número de taxi. Let me give you your taxi number. Deixe-me dar a você o seu número de taxi. 3556. 3556. Thanks. Obrigada. Thanks. Obrigada. Ok? Very good. Então, eu vou deixar o áudio aqui outra vez para você ouvir e praticar o seu listening. Se você quiser fazer download do áudio ou do texto e tradução, é só visitar o nosso site. Para acessar o site, basta clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. One. CityCabs. Yes, I'd like a taxi to the airport, please. I'm at 421 Evergreen Street. Certainly. For how many passengers? Just one. About how much will it cost? It's $40. Your taxi number is 6889. 6889. Thanks. And will the taxi be here soon? I'm in a hurry because my flight leaves in two hours. It'll be in front of your hotel in five minutes. Thanks. Two. CityCabs. Could I have a taxi to the National Museum, please? Sure. How many passengers are there? There are three of us. Okay. And about how much is it to the museum from my hotel, the American Inn, on 4th Street? It'll be about $20. That's fine. And will it take long to get there? I'm in a hurry because the museum closes in two hours. No problem. We'll have you there by 3.30. Great. And let me give you your taxi number. 3-5-5-6. Thanks. 1. CityCabs. Yes. I'd like a taxi to the airport, please. I'm at 421 Evergreen Street. Certainly. For how many passengers? Just one. About how much will it cost? It's $40. Your taxi number is 6889. 6889. Thanks. And will the taxi be here soon? I'm in a hurry because my flight leaves in two hours. It'll be in front of your hotel in five minutes. Thanks. 2. CityCabs. Could I have a taxi to the National Museum, please? Sure. How many passengers are there? There are three of us. Okay. And about how much is it to the museum from my hotel, the American Inn, on 4th Street? It'll be about $20. That's fine. And will it take long to get there? I'm in a hurry because the museum closes in two hours. No problem. We'll have you there by 3.30. Great. And let me give you your taxi number, 3-5-5-6. Thanks. Thanks.